Como cristãos, o nosso maior desejo tem que ser o céu. Nós não só podemos, mas devemos anseiar, almejar por novos céus e nova terra, pela eternidade, pela redenção do corpo e por encontrar com Jesus e estar com Jesus para sempre. Esse deve ser o nosso maior anseio em vida. É um dia nos encontrar com o Salvador. É os nossos olhos contemplarem a consumação de todo o plano redentivo ou redentor. Tudo, a Bíblia toda é sobre isso. A vinda de Jesus é toda sobre isso. O Evangelho é todo sobre isso. A redenção do pecador. A queda, criação, queda e redenção. Onde Deus será glorificado no seu ponto máximo. Quando todo o plano, então, for consumado e a glória de Deus ser manifestada em sua totalidade. Esse deve ser o nosso maior desejo. E eu vejo que uma infinidade de cristãos só tem olhos para essa terra. E o tempo todo fica se queixando de coisas relacionadas a esse lado da eternidade. Ao tempo, ao espaço. Dores ou doenças ou queixas de outras pessoas e feridas e mágoas. E onde fica a salvação, parece que elas não estão preocupadas com a sua conversão, com o estado eterno das suas almas. A vida não se resume à cura de doenças. Não se resume a Deus vingar teus inimigos. A vida não se resume a Deus honrar você financeiramente. A vida não se resume a campanhas e promessas e respostas de oração na esfera temporal. Aliás, isso tudo, isso tudo só ocorre para cooperar com a nossa entrada em novos céus e nova terra. Para a nossa redenção. Foi assim com a saída do Egito. Atravessia pelo deserto. O que houve no deserto? Nuvem de dia para cobrir do sol. Nuvem de fogo de noite para aquecer. Maná que descia. Cordonizes. Para que tudo aquilo era dado? Para ajudar Israel a chegar em Canaã. Aquilo não foi dado com a finalidade de encher as barrigas, de satisfazê-los, de honrá-los ali no deserto. Não, aquilo era concedido com a finalidade, com o objetivo de dar a eles condições de chegar em Canaã. Deus também, tudo que faz para nós é com o objetivo de atingirmos o destino final, novos céus e nova terra. Nesse sentido, eu pergunto, você está preocupado com o estado eterno da sua alma? Parece que não. Só são queixas. Queixas de filhos, de marido, de dores, de doenças. Por isso, esses pregadores são tão famosos. Por isso, esses canais de YouTube, ou esses pregadores, têm milhões de seguidores. Porque eles só estão dando isso para o povo. Essas palavras. Deus vai curar. Deus tem o melhor para você. Creia. Pisa nas águas. Determina. E aquelas palavras softs. E aquelas promessas. E fica ludibriando, na verdade, pessoas que querem isso. Querem um analgésico, um alívio imediato aqui e agora. Seja material, seja emocional. Alguém que dê a elas que elas tanto desejam. Sucesso, vitória, prosperidade aqui. E Jesus não prometeu nada disso. Prometeu nos dar e fazer coisas com o objetivo da nossa manutenção aqui na terra. Enquanto caminhamos para o céu. Olha o que diz. Segundo os Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ou antigas passaram. E eis que tudo se fez novo. Ou que se fizeram novas. Você tem que estar preocupado com isso aqui. Eu temo que grande parte das pessoas que me assistam não sejam novas criaturas. Estão tão envolvidas nos problemas dessa vida. Estão tão amarguradas. Tudo tem a ver com aqui, com o que os outros pensam. Com isso, com aquilo, com a dor, com a doença, com o dinheiro, com a mágoa, com o casamento, com o divórcio, com o filho. Mas e quanto ao estado eterno da alma? Nesse sentido, o que você precisa se preocupar? Assistir os vídeos não é garantia que você vai herdar a novos céus, nova terra. Frequentar uma igreja não é garantia que você vai herdar a novos céus, nova terra. Ter sido curado por algum profeta não é garantia disso. Nada dessas coisas. E sim o que o texto está dizendo. Se você foi regenerado. Se você é uma nova criatura. Se você passou da morte para a vida. Se aquela velha mulher, amargurada, fofoqueira, ressentida, maldosa, linguaruda, morreu. E uma nova mulher nasceu, cheia de frutos de justiça, bondade, longanidade, mansidão, domínio próprio. Que tem agora o Espírito de Deus. Que agora é uma nova criatura. Se esse homem que roubava, mentia, adulterava, cobiçava, era rancoroso, ressentido, vingativo. Morreu. E um novo. A imagem de Cristo ressurgiu. Que vai crescendo de glória em glória. E se aperfeiçoando a imagem de Jesus a cada dia. Ser um homem que... Uma mulher desapegados das coisas dessa vida. Desapegado das vaidades. Do mundanismo, do materialismo, do hedonismo, do prazer. Uma pessoa agora com o coração curado. Que perdoa. Que ama. Que é misericordioso. E que é cheia de amor pelo Senhor Jesus. Então, por favor, se você está preocupado com essa sua eternidade. Sobretudo, se você já tem certa idade. Você precisa se perguntar. Eu nasci de novo? Eu sou uma nova criatura? E como eu sei que eu nasci de novo? Eu tenho um novo coração. Que deseja o céu e não a terra. Que perdoa quem me ofendeu. Que não guarda mágoa. Que ama o Senhor Jesus. E que anseie ardentemente pela volta dele. Sonde o seu coração. E veja se isso está presente nele. Deus te abençoe.